Vamos dar um abraço aí, né? É, muito obrigada, viu? Vamos dar um abraço pra Deus A Ciberina já tá se arrumando A Ciberina tá forrozando aqui É, é, vamos aposar, meu povo Eita, o São João tá chegando E a gente vai fazer mais um coisa assim, ó Olha pro céu, meu amor Não é como ele tá lindo Olha pra quem vai dar um motivo Que lá no céu vai ser lindo Olha pro céu, meu amor Não é como ele tá lindo Olha pra quem vai dar um motivo E o ar na céu vai ser lindo Simbora rosa, meu povo Eu quero ver todo mundo assim agora, tá, Jóia? Forró de caninheiro Tá ali, minha batera Olha pro céu, meu amor Não é como ele tá lindo Olha pra quem vai dar um motivo E o ar na céu vai ser lindo Foi uma noite igual a essa Que tu me deixou teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João A minha voz do ar Chope e baião no salão E meu terreiro, no teu olhar Que incendiou meu coração E você, no teu pé Incendiou meu coração Corró de caninheiro É real, meu amor Foi uma noite igual a essa Que tu me deste o teu coração O céu estava assim em festa Pois era a noite de São João Havia balões do ar Chota e bailou no salão E no terreiro o teu olhar E incendiou meu coração E no terreiro o teu lugar E incendiou meu coração E no terreiro o teu lugar Bom dia Samuels Legenda Adriana Zanotto